E aí pessoal não falei que ia voltar fazendo café já coloquei aqui o filtrinho melita da vida aí tá um 103 já lavei a garrafa como vocês tinham visto tô batendo um vento lascado acho que vai cair tudo bom tem o pó de café eu gosto do pilão pode ser café pelé também é bom melita qualquer então temos café que judia da gente que é muito ruim pessoal então é açúcar e água para fazer e eu vou mostrar uma coisinha para vocês que talvez quem já sabe falar meu já sabia disso para fazer café é fácil mas eu aprendi uma coisa muito legal com cara numa padaria que fazer café é muito bom deixa eu arrumar um lugar para colocar essa lâmpada é horrível é onde eu fui na padaria é aí também o café lá muito bom aí foi para o cara foi meu esse café tá muito bom só que da padaria é desse tamanho um litro deles é enorme o cara do cara tipo para fazer café eu peguei de manhã fazendo e cortava assim o pacote café jogando cortando e jogando era uma quantidade enorme de café aí eu tomei e gostei assim como é que você faz café e quanto você gasta de pó de açúcar quanto de água eu tô lembro que ele falou para fazer esse café dessa forma tantos pacotes de café tanto tal marca tantas tantas toneladas de açúcar sei lá tantos pacotes de açúcar e tantos litros de água acho que cinco dez litros só era uma máquina aquelas que apertava assim sabe aí eu falei para ele me ensina para eu fazer em casa aí ele falou meu aí ele conseguiu diminuir a receita sabe e você pega um litro da água e vai colocar quatro colher de pó se você gosta de café de padaria quatro colheres de pó café pilão e o dobro de açúcar sete ou oito colheres de açúcar aí eu fui em casa correndo fazer mano eu fiquei tão contente eu era moleque na época eu tomei o café tava igual da padaria eu fui lá falar para ele ele falou meu tá igual o seu café ele falou meu café não tem segredo é só você pegar a medida aí e acertando não tive graça nenhuma né mas eu achei que vocês deveriam saber agora eu vou por um ponto aqui ó uma duas três quatro até hoje eu faço a mesma forma que ele falou tem dado certo eu vou mudar para aqui né o açúcar vai ser oito com sucesso acho que vai dar para chamar com cada uma duas três né se mexe bem Aí o pessoal, quando eu tomo café que eu faço, eu falo assim, é Nossa, é o mesmo tempo dele de sempre, né? Fala, é, a mesma receita, assim A não ser que eu mudar a fórmula lá do café pilão Porque eu não duvido pra baratear Mas pra um pouquinho eu vou passar o café Vocês são lembrados, né, pessoal, que tá lavando roupa Eu vou explicar melhor, pera aí Vocês são lembrados, né, que eu tô fazendo café aqui Que eu coloquei uma roupa pra lavar aqui Ah, é, deixa eu acender a luz Pra dar um apoio, né Lavando roupa branca, lembra? Ó Essas eu tinha estendido Quem não viu, vê no vídeo parte 1 Ó Aí agora tá Mano, já acabou de bater Que bom É as roupas brancas Aí eu só vou estender isso aqui E vou colocar esse tapetinho pra bater Esse aqui Ah, tá mó fácil agora Eu vou tirar Vou deixar aqui de canto Pra não esquecer E pra separar, né Deixa eu ver Tinha até esse paninho de prato, lembra? Ficou bom, mano Não ficou tão zoado, não É como eu falei Com o tempo vai melhorando, né Preciso limpar o filtro dessa máquina Ela tem um filtro, né Deixa eu ver Ó, esse aqui Foi Mano, tá sujinho A máquina bate pra isso que serve Eu falei que eu tava sem detergente Sem, só vou em pó Detergente pra que te quera Que em casa é engraçado Só falta lavar a louça Com sabão em pó E tudo ao contrário É porque não deu tempo Só de comprar ontem Não deu tempo mesmo Queria jogar um desinfetante Mas não tem Pra dar um cheirinho, né No tapete, bom Não tem mesmo Vamos lá Colocar no extra baixo Aqui, ó Extra baixo E tem o baixo Que é pra tênis Então Só ligar, né E eu já coloco Agitação rápida Aqui, já pra lavar rápido Falta estender, hein, mano Só que eu tenho só Quatro Pregador, lembra? Peraí Vou tentar ver o que eu faço Eu não posso esquecer do café Peraí Música Peraí Música Peraí Dependente Peraí Peraí Aparlos A gente faz o que dá, né? A gente faz o que dá? Pouco, né? Acabou o pregador, tem mais uma dessa e mais um pano de prato, vamos ver o que eu faço. Vou colocar uma assim mesmo, ó. Assim, ó. Deixa, tá ali. Quando for secando eu vou trocando. O que eu vou fazer? Tem mais dois tapetes, então vou colocar os tapetes na cadeira pra secar. Vamos lá ver o café? Mano, eu não esqueci do café. Ó o que acaba com o pobre. Luz acesa. Depois fala que a situação tá difícil. A minha vida não é pra frente. Ó, tá vendo? Falei pra vocês, né? E agora vai ser a parte melhor que tem. Anderson, aí. Preciso falar mais nada, né? E eu elogiando, hein, Anderson? Elogiando, falei, nossa, aquela... Aquela moça é muito legal. Cara, ela é muito educada. Isso foi a minha esposa. Fiquei super sem graça, mano. Não é isso também? Ó. Tão sentindo o cheiro aí, mano? Então, eu não sabia, Anderson. O cara é namorador, né, mano? Eu sabia qual era. Também comecei a ver os vídeos que eram muito novos, mano. E aí? Dá uma raiva esperar. Sumiu. Ah, falta passar a vassoura, né? Eu não esqueci. Vocês vão me cobrar no comentário aí. E a vassoura não vai varrer? Não. Pronto. Já pensou, Anderson? Chegar aí, tomar um café, assim, ó. Pelo amor de Deus, aí é muito pesado no seu trabalho, né, mano? Você falou que é muito difícil. Você queria matar um hoje no seu trabalho. Mesmo. Tá vendo? É de pobre, mas é limpinho. Ah, eu vou fazer uma parada legal. Quem sabe não fica legal de ver. Agora a câmera no chão. Né, eu vou fazer uma parada legal. Isso daí? Tá vendo? Tá vendo? Esse aqui que vem de vai ficar no meu pé. Tá vendo? Está vendo? Tá vendo? Oh! Tá vendo? Tinho? Tá vendo com asبة. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Pronto, pessoal. Aí. Ficou bom, né? Rápido, né? Tá. Café tá terminando de fazer. E aí... Deixa eu ver. É, terminou já. E aí, continuem assistindo pra... Pra vocês verem eu terminar de colocar aquele tapete lá. É, da próxima vez que eu gravar, eu vou gravar eu dobrando as roupas, já secas, talvez amanhã. E... Tô cansado. Obrigado. Obrigado pra todo mundo que viu até agora. Obrigado mesmo. Tchau. Tchau. Tchau.